O Campeonato Brasileiro vai começar agora, próximo final de semana. Vamos dar uma olhadinha nos cinco primeiros confrontos de cada equipe. O Atlético estreia contra o Flamengo no Maracanã, 4 horas da tarde. Depois pega Corinthians, Ceará, Botafogo e Internacional. Pra você, Fred, o Atlético entra esse ano no Brasileiro como um candidato a parar o Flamengo? Você acha que o Flamengo perdeu com a saída do Jorge Jesus? Olha, vai ser um Campeonato Brasileiro muito diferente em relação aos outros anos. Em função desse tempo que nós tivemos parados pela pandemia, os times vão estar em situação completamente diferente. É claro que o Flamengo perde, sim, com a saída do Jorge Jesus, mas em termos de peças, o Flamengo não teve perdas. Você tem praticamente o mesmo elenco que estava na mão do Jorge Jesus. O Torrenco vai chegar, vai ter dificuldades ainda pra conhecer esse elenco que tem na mão. Vai ter pouquíssimo tempo de trabalho até a estreia no Brasileiro. Nesse ponto, nas primeiras rodadas, as equipes adversárias podem tentar tirar alguma coisa em relação ao Flamengo. Mas ainda acredito, sim, que o Flamengo ainda é o favorito ao título novamente. O Atlético se coloca como um postulante? Até pela presença do Sampaoli, pela continuidade do trabalho que a gente prevê que possa acontecer, sim, pode chegar a disputar. Mas nesse momento, não há como negar que o Flamengo ainda é, sim, um favorito ao título. Marcão, e sendo o Flamengo o favorito, é bom pegar ele logo de cara? Então, no começo do campeonato, com o técnico novo chegando? É sim, André, é ótimo. Eu comentei isso na Rádio Super, 91.7 FM esses dias, André, que a tabela foi generosa para o Atlético. É claro que isso não é pensado, é proposital, mas eu achei essa tabela boa para o Atlético. Ela já vai pegar Flamengo, Corinthians, se eu anotei aqui. Flamengo, Corinthians, Inter, logo de cara. São candidatos ao título, os três aí que eu falei. Então, quer dizer, o Atlético que está aí com o tempo de preparação com o Sampaoli, até razoável nessa pandemia, que conseguiu treinar, que está jogando. E o Flamengo está se montando. O Corinthians, é engraçado também que o futebol era. O Corinthians, outro dia, estava para ser desclassificado do Paulista, agora está na final. Mas, enfim, o Corinthians que está se arrumando, o Inter também, que já está indo bem no Gaúcho, enfiou 4x0 no esportivo hoje, né? Mas já pegar esses times de cara, porque está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, né? Todo mundo se preparando, todo mundo começando um trabalho. E depois que, eu concordo plenamente com o que o Fredinho falou aí, que o São Paulo tem, a tendência é que arrume o time, que o time do Atlético comece a jogar bem. E depois vai pegar aí os times que, teoricamente, são mais fracos. É claro que no Brasileirão não tem aquela velha história, mas o Atlético vai pegar as pedreiras de cara e depois começa a pegar time mais fraco. Então, quer dizer, pode fazer uma gordurinha aí, ou que não faça gordura, ou aquele bolinho ali dos 5, 6 primeiros, para depois, quando tiver um respiro, assim, na tabela, vamos dizer, pode ambicionar coisas boas, assim. Eu concordo com tudo que o Fredinho falou. Eu acho que, para o título, não sei se vai ser esse ano ou não, mas Libertadores é meio que, assim, obrigação também, apesar de falar, mas o Atlético tem tudo para buscar uma Libertadores esse ano. E talvez o título sim, porque não.